Gente, o vídeo de hoje é mais um desabafo, é uma coisa que eu passo por isso todos os anos. Eu não sei se vocês passam por isso também, mas todo ano, um pouquinho antes da época do aniversário, a gente sempre fica assim, tipo, com aquela sensação chata, parece que nada na vida tem graça. Eu sou muito dessas. Eu não sei se eu já fiz isso na minha cabeça, mas todo ano é igual, todo ano é assim. E esse ano não tá sendo diferente. Falta um pouco menos de um mês pro meu aniversário. Eu faço aniversário dia 6 de março e eu tô, assim, tipo, já com preguiça de esperar o aniversário chegar. O meu trauma com o aniversário já começa a pensar na festa, né? Eu não sei a mãe e os amigos de vocês, mas os meus, quando vai chegando perto do aniversário, sempre vem perguntar o que é que vai fazer e aí, onde é que vai ser a festa? Lugar nenhum, tá? Lugar nenhum. Eu não gosto de festa de aniversário. Eu amo festa, eu amo churrasco, eu amo, sei lá, eu amo festar. Mas eu odeio festa de aniversário. A minha, do meu aniversário, aniversário dos outros eu adoro, não gosto do meu aniversário. O problema da minha festa de aniversário é o mesmo problema que a festa de aniversário de vocês. Se tu vai fazer a festinha de aniversário em casa, assim, um churrasco pros amigos ou alguma coisa assim, beleza, passa. O problema é quando vai rolar aquela festinha de aniversário de família, assim, sabe? Que daí vai tio, tia, bebe, bebe, bebe. Aí chega na festa, o que tu tem que fazer? Dá atenção pra todo mundo. Pô, velho, é meu aniversário. Deixa eu ficar aqui no meu canto, fazendo o que eu quero fazer. Não, quando é teu aniversário, tem que dar atenção pra todo mundo. Se tu não der atenção pra um, se tu esquecer um tio lá no canto e não falar com ele, depois do teu aniversário, tua mãe vai vir pra tua orelha. Ai, tu nem falou com o tio tal. Ai, que mal. Ou então o próprio tio vai vir te dar um parabéns. Ah, parabéns, um oi, oi. Nem falou com o tio ainda. Pior do que isso é quando tu só ganha coisa inútil. Sério, gente, teve um aniversário, não é aquela coisa inútil, mas é que parece que a galera combinou de me chamar de porca. Olha só, eu ganhei uma toalha, eu ganhei sabonete em barra, hum, kitzinho que eles quisem sabonete em barra, sabe? Eu ganhei também um outro kit de sabonete líquido com uma esponja. Sabe aquelas esponjas assim com os felpins? Então, esses foram meus presentes de aniversário. Uma toalha e dois kits de sabonete, tipo assim, gente, isso foi a minha indireta, eu não tô entendendo. Então, então, eu vou dizer que eu só posso o que é. Entendeu? Se foi uma indireta, não deu certo, porque eu não entendi até agora. Aí também tem aquela frustraçãozinha assim, né? Eu nunca tive a festa de surpresa na minha vida e todo ano tem aquela festa de surpresa sozinha assim. É pouquinho, é pequenininha, ela não dura meio minuto, mas tem a pessoa que nunca teve uma festa de surpresa, eu sempre passo pela cabeça dela. Ah, danadinho, você não vai fazer uma festa de surpresa? Não, não, não se iluda. Ninguém vai fazer festa de surpresa. Se tu já tem 15, 18, 20 e poucos e ninguém fez, ninguém vai fazer, desiste, ninguém vai fazer. Seja pra você que nem eu. Aí também tem a hora tensa. Qual que é a hora tensa do aniversário? A hora que era pra ser a hora mais feliz. A hora do bolo, horrível, a hora do bolo. Primeiro que daí tem que chamar todo mundo. Chama todo mundo. Aí fica todo mundo com aquela cara de bobo. E aí todo mundo em pé, esperando chegar o aniversariante pra começar a cantar o parabéns. Aí começa a cantar o parabéns e o aniversariante é sempre o mais trouxa de todos. Por quê? Porque todo mundo começa a cantar o parabéns e todo mundo sabe o que fazer. O que é que tu faz? Tu canta o parabéns, bate palma e olha pra cara do trouxa do aniversariante. O aniversariante faz o quê? Até hoje eu não sei, Brasil. Alguém me responde o que faz o aniversariante. Eu não sei o que fazer nessa hora, nunca soube. Se eu bater palma também, eu me sinto feliz demais. Se eu cantar, é mais idiota ainda. Tipo, parabéns pra você. Eu não tenho ritmo, desculpa. Parabéns pra você. Você quem, cara, pálido? Sou eu. Aí fica tipo... Aí pra piorar tá todo mundo. 50 pessoas olhando pra sua cara. E aí tu fica só rezando pra acabar logo o parabéns e não começar o com quem será. Porque se começar o com quem será, ferrou. E não acaba mais também aquela porra daquele com quem será. O pessoal vai inventando umas versões novas e emendando uma versão na outra. Vai, né? Vai, né? Se a pessoa que faz parte do com quem será, contigo que estiver na festa, ferrou também. Ferrou. Porque daí é mais vergonha ainda. Aí depois... Aí depois do parabéns pra você, já não basta todo aquele constrangimento que tu passa ali na hora do parabéns, veio a vela que tu tem que apagar e fazer o pedido, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca penso no pedido da vela. Eu nunca penso. A hora que eu olho o bolo, que acabou o parabéns, que eu vou olhar pra vela e vou lembrar... Puta, eu tinha que fazer um pedido. E eu nunca tenho ideia do pedido. Tipo, eu sempre tenho um pedido maravilhoso pra eu fazer. Mas eu nunca lembro. Então eu vou lá e peço... Ai, amor, saúde, dinheiro. Eu sempre fui um pedido super genérico, porque eu não lembro. Depois de apagar a vela, a pior parte. Porque não tem como tu agradar as pessoas da festa, né? Alguém vai lá, corta o pedaço, eu tu corta o pedaço, aí vem aquela ativa e fala Ah, acorda de baixo pra cima, que vai crescer na vida. Tá bom. Aí tu vai lá, corta o pedaço. Aí fica aquele climão do primeiro pedaço. Por quê? Tu olha pro teu pai, tu olha pra tua mãe, tu olha pro teu irmão, que é super tu amigo, e tu tiver um outro irmão, ferrou também. Porque se tu gostar mais de um do que do outro, e o teu namorado. E a melhor amiga, a melhor amiga, muito importante, a melhor amiga, vai. Como que tu vai dar o bolo pro namorado, não vai dar pra melhor amiga? Como que tu vai dar o primeiro pedaço do bolo pro pai, não vai dar pra mãe? Tem! Não sei, é muito injusto isso. Aí tu já causa discórdia, contigo mesmo na festa, entendeu? Pô, o climão fodido. Se tu der pra melhor amiga, teu namorado vai ficar, tipo, muito puto, casa com a melhor amiga, então, né? E se tu der pro teu namorado, e não der pra melhor amiga, querida, ferrou, ferrou muito. Perdeu a melhor amiga. Tá? Eu não sei pra que que existe a festa do aniversário, é só pra te colocar em situações constrangedoras. Ah, eu não gosto, velho. Sério, não gosto mesmo. Aí pra piorar ainda, chega no final, se tu fizer na tua casa, se tu fizer no salão de festa do teu prédio, no soco! Porque daí tu vai ter que arrumar tudo, ajudar a mãe a lavar a louça, a catar tudo, tipo, porra, qual foi a moral? Seu aniversário todo passando vergonha, e agora tô aqui, lavando louça. Porra, qual a moral? Definitivamente, não vale a pena, tá, gente? E ó, quer saber? Esse ano, tô fora de festa de aniversário. Inclusive, se meu amor quiser me convidar pra fazer uma viagem, eu tô, tipo, super topando. Ah, não ouvi! Você também é assim? Se você for assim também, comenta aí, pô, não me deixa sofrer aqui sozinha. Aniversário tá chegando, eu tô chateada, quero pessoas pra compartilhar os problemas da vida, comenta aí e dá uma força. Não esquece de me seguir lá no meu Snapchat, no meu Instagram, que eu tô sempre postando várias coisinhas legais do meu dia a dia. Principalmente, não esquece de se inscrever no canal, de dar um likezão pra me ajudar, beleza? Brigadão, é isso, beijo e tchau! Tchau!